Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje são os músculos que fazem o movimento de flexão do cotovelo. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Natália Reineck, seja muito bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Hoje a gente vai falar sobre os músculos agonistas do movimento de flexão do cotovelo. Se você não sabe o que significa o termo agonista, a gente já tem uma aula aqui no canal na playlist de sistema muscular explicando o que são músculos agonistas, antagonistas, sinergistas. Então, não deixa de ver essa aula depois que você assistir essa aqui, ok? De maneira geral, os músculos agonistas são os principais executores daquele movimento. No caso, a gente vai falar do movimento de flexão do cotovelo e eu vou usar o programa 3D aqui para facilitar a visualização. Então, lá na articulação do cotovelo, a gente vai ter três ossos, né? O úmero, que é o osso aqui do braço, o rádio, que vai ser o osso mais lateral e a una, que vai ser aqui o osso mais medial. E o movimento de flexão do cotovelo é aquele onde existe, né? A diminuição do ângulo aqui articular e a aproximação desses ossos. Então, é esse movimento aqui, ó, quando eu dobro o cotovelo e diminuo aqui este ângulo, né? O ângulo aqui da articulação do cotovelo. Deixa eu voltar aqui no movimento para a gente continuar visualizando. Então, ó, a aproximação dos ossos e a diminuição do ângulo da articulação. Nesse movimento, a gente vai ter três músculos, né? Que são agonistas, né? Os responsáveis por esse movimento. E esses músculos são o músculo bíceps braquial, o músculo braquial e o músculo aqui bráquio radial. Vamos começar falando um pouquinho a respeito do músculo bíceps braquial, que é chamado bíceps exatamente porque ele possui duas cabeças. E o bíceps aqui, ele tem uma cabeça chamada de cabeça longa, isso porque ela é mais comprida, tá bom? Ela se prende mais em cima. E uma cabeça chamada de cabeça curta do bíceps. A origem da cabeça longa do bíceps é no tubérculo supraglenoidal lá da escápula. Lembram que a gente tem a cavidade glenoide da escápula? E lá em cima dela a gente tem um tubérculo chamado tubérculo supraglenoidal, glenoidal, que é exatamente a região de origem da cabeça longa do bíceps. Aliás, se você quer entender um pouco mais profundamente sobre os acidentes ósseos, a gente em breve tá lançando um curso de anatomia e fisiologia do sistema esquelético. Eu vou deixar o site Anatomia etc. aqui na descrição desse vídeo, pra você dar uma olhadinha se o curso já vai estar disponível pra você adquirir quando você estiver assistindo essa aula aqui, ok? Nesse curso eu vou abordar anatomia, fisiologia e citologia e praticamente todos os acidentes ósseos de todos os ossos do corpo de uma maneira super simples pra você aprender esse conteúdo de verdade e não ficar só na decoreba, tá bom? Voltando então, a origem da cabeça longa então é lá no tubérculo supraglenoidal e a origem da cabeça curta é no processo coracoide aqui da escápula. A inserção do bíceps braquial vai ser lá no osso rádio, numa região chamada tuberosidade do rádio. O músculo bíceps braquial na articulação do cotovelo, ele vai ser aí o principal músculo flexor do cotovelo e ele também vai auxiliar no movimento de supinação. Vamos falar então do próximo músculo, mas antes disso, uma breve pausa. Se você tá gostando dessa e das outras aulas, se as minhas aulas estão te ajudando de alguma maneira, deixa o seu like, o seu joinha agora, porque isso apoia bastante o canal e também manda o seu comentário pra eu saber se você tá gostando, se você não tá gostando, se você tem alguma sugestão ou se você gostaria de ver outro movimento analisado aqui nessas aulas de anatomia do movimento, ok? Agora sim, vamos falar sobre o próximo músculo, que é o músculo braquial, que é esse músculo aqui, ele tá mais profundo ao bíceps braquial. Então a gente vai esconder aqui o bíceps pra gente conseguir visualizar mais o músculo braquial. Esse músculo tem a sua origem na face anterior do úmero, na metade inferior do osso e ele vai ter a sua inserção na una, ok? Lá na tuberosidade da una. E ele então é mais um dos músculos que colabora aí na articulação do cotovelo pro movimento de flexão do cotovelo. Vamos pro próximo músculo, que é o músculo mais inferior, que é chamado músculo braquioradial. É um músculo que tem a sua origem na margem lateral do úmero, aí no terço inferior do úmero e a sua inserção no processo estiloide do rádio, lá na região bem distal aqui do rádio, próximo ao punho. Na articulação do cotovelo, ele colabora então com o movimento de flexão dessa articulação. É isso aí, pessoal! Esses são os músculos agonistas do movimento de flexão de cotovelo. Vamos revisar então quais são eles e as principais características de cada um deles? O principal músculo desse movimento é o músculo bíceps braquial, que é assim chamado porque ele tem duas cabeças. Uma cabeça longa, que tem a sua origem no tubérculo supraglenoidal da escápula. Uma cabeça curta, que tem a sua origem no processo coracoide da escápula também. A inserção do bíceps braquial é lá na tuberosidade do rádio e ele então é o principal músculo desse movimento aqui de flexão do cotovelo. A gente também vai ter um músculo chamado de músculo radial, que é um músculo mais profundo aqui ao bíceps braquial. O músculo radial tem a sua origem na face anterior do osso úmero, na metade inferior, e a sua inserção na una, na tuberosidade da una. E o terceiro músculo desse movimento aqui é o músculo braquiorradial, que tem a sua origem na margem lateral do úmero, no terço distal do osso, e a sua inserção no processo estiloide do rádio. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou e não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha agora e manda o seu comentário, caso você não tenha mandado também. Eu desejo bons estudos para vocês. Lembrando que o link para o site Anatomia, etc., está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ter acesso a um conteúdo mais aprofundado de ossos, tá bom? Falando sobre a anatomia dos acidentes ósseos, dá uma olhadinha se o curso de Anatomia e Fisiologia do Sistema Esquelético já está disponível. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.